Já cansado do pecado, minha vida destruída Alguém me entregou um folheto escrito assim Que adianta ao homem grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo, hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando, para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu e eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas, bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas minhas coisas, que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais, Jesus me deu A família está unida, Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído, já perdeu Eu tenho uma casa no céu Lá no céu morar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Se o Tefado está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Mando embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Venha a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Se a luta está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Chame por mim Depressão, qualquer doença vai sair Estou aqui Estou aqui Estou aqui, vou resolver o teu problema Vou te tirar desse dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o teu amor Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Venha a mim, eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Venha a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Quem glorifica tem muita bênção pra contar Eu sou assim, dou glória Cristo sem parar Para ser vencedor Tem que dar glória É o segredo que o gente tem em sua mão Quem glorifica transborda Sempre na unção Quem tem meu Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Exalta o Senhor Diga glória, glória Mais alto, glória Mais glória, glória Pra ser vencedor Diga glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Exalta o Senhor Diga glória, glória Glória, 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 glória Pra ser vencedor Quem glorifica, tem muitas bendições para contar Eu sou assim, dou glória para quem se separa Para ser vencedor Quem quer abrir a boca e dar um glória É o segredo que o crente tem em sua mão Que glorifica, transborda Sempre não são quem teme ao Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Diga glória Glória, 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 pra ser vencedor Diga glória, 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 mais alto, glória, mais alto, glória Exalta o Senhor as crianças, glória, os jovens, glória, os velhos, glória, pra ser vencedor Diga glória, 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 glória Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo estava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou o meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Oh Oh Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou o meu viver Hoje livre estou 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 Hoje Amazing Hoje que disse heartbeat Hoje livre Hoje livre υé Poder nada Deus mandou eu vir aqui nesse lugar E me prometeu que vai fazer Muitas maravilhas e todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre vai haver, milagre Milagre vai acontecer Milagre vai haver, milagre Milagre vai acontecer Hoje eu quero ver você glorificar Só assim Deus vai realizar Uma grande obra no teu coração Tem milagre hoje, meu irmão Milagre vai haver, milagre Milagre vai acontecer Milagre vai haver, milagre Milagre vai acontecer Milagre vai haver, milagre Milagre vai acontecer Milagre vai haver milagre Milagre vai acontecer Deus me chamou para ganhar As almas para o seu reino Eu tenho ouvido o seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dele todo o meu querer Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso ele manda Eu Um bom talento deu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Quem glorifica tem muita bênção Pra contar Eu sou assim Dô glória Cristo sem parar Para ser vencedor Tem que dar glória É o segredo que o crente tem Em sua mão Quem glorifica transborda Sempre na unção Quem tem meu Senhor Vive na glória 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 Viva na glória Glória Viva na glória Diga a glória Glória Glória, 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 exalta o Senhor, diga glória, glória, mais alto, glória, mais glória, glória, pra ser vendedor, diga glória, 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 exalta o Senhor, diga glória, 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 pra ser vendedor. Que glorifica aquele puto e as bendiciones para a vontade Eu sou e assim doi, glória para a crise e se parar Para ser vencedor, tem que abrir a boca e dar um glória É o segredo que o crente tem em sua mão Que glorifica, transborda, sempre na unção Quem teme é o Senhor Vive na glória Glória, 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 vive na glória Glória, 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 vive na glória Diga glória, 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 exalta o Senhor Diga glória, 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 pra ser vendedor Diga glória, glória, mais alto, glória, mais alto, glória Exalda o Senhor as crianças, glória, os jovens, glória, os velhos, glória, pra ser vendedor Diga glória Já cansado do pecado, minha vida destruída Alguém me entregou um folheto escrito assim Que adianta ao homem grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo, hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando Para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro Com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo a aceitei Perdi todas as minhas coisas Que o mundo ofereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família está unida Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Se está pesado Clame por mim Se está desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo, mando embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Se a noite está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão, qualquer doença vai sair Estou aqui, vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim Vem a mim, eu te espero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Vem a mim, eu te espero 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 O seu amor sem ti Vem a mim, eu te espero 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 Eu te espero Vem a mim, eu te espero Vem a mim, eu te espero Vou salvar Vem a mim, eu te espero Eu te espero Eu te espero Vem a mim, eu te espero Eu te espero Eu te espero Vem a mim, eu te espero 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 Até quando Eu te espero 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 Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim Se você não glorifica Deus Vai saindo daqui do meu lado, rapaz Se você é um derrotado Sai daqui Sai daqui Sai daqui Se você não quer vitória Sai daqui Sai daqui Sai daqui Se não faz evangelismo Sai daqui Sai daqui E se não é dizimista Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu vou pro céu e ninguém vai me impedir Sai daqui Sai daqui Mas se você é um grande abençoado Mas se você é um grande abençoado Fica aqui Fica aqui Fica aqui Se quer vitória e abençoado fica perto de mim Mas se não Sai daqui, rapaz Não me atrapalhe Vamos cantar mais Se você é um grande abençoado Se você é fofoqueiro Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não quer ser arrebatado Sai daqui Sai daqui Sai daqui Se não dá glória a Jesus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Se não quer andar na luz Faz favor Sai daqui Vai embora Sai daqui Sai Sai daqui Eu vou pro céu e ninguém vai me impedir Sai daqui Sai daqui Mas se você é um grande abençoado Fica aqui Fica aqui Fica aqui Vem pra cá Fica aqui Pode chegar Fica aqui Fica aqui O negócio é o seguinte Se você é crente de vitórias Dá glória a Deus Recebe vitória A tudo seu irmão em oração Vem pra cá Vem pra cá Com glória Com glória Com glória Viver a vida Viver a vida sem Jesus Se eu não sentir Se eu não sentir o seu amor Se eu não sentir o seu amor E foi me dado ali na cruz O sofrimento foi demais O preço alto ele pagou Nunca vou me esquecer A cruz que ele suportou Por isso vivo a cantar Anunciando o que ele fez Quero hoje mesmo te salvar É só ele se entregar Venha cantar Venha cantar O hino de louvor Ao grande rei E salvador Venha dizer Jesus Eu me salvou O grande rei Nesse Senhor E quando vem as provações Eu canto para as multis Dizendo que ele é fiel Comando o mar, a terra e o céu Estou sentindo muita unção Que receber levante a mão Felicidade Felicidade Jesus tem Vitória ele tem também Venha cantar O hino de louvor Ao grande rei Ao grande rei E salvador Venha dizer Jesus Eu me salvou O grande rei Mestre Senhor Eu me salvou O grande rei Eu estou lutando pra ver O meu ministério crescer Eu encho o coração de amor Pra agradar o meu salvador Quero mesmo evangelizar Com meu galardão receber Se você não quer meu irmão As portas vão deixar pra você Não quero te dubiar Quero obedecer Mesmo em grande tribulação A sua vontade fazer Não vou negar O meu Jesus Com ele vou Até o fim Comigo está Eu se passe Comigo vai Até o fim Não quero te dubiar Quero obedecer Quero obedecer Vai Até o fim Quero obedecer Quero obedecer Quero obedecer Quero obedecer Quando toda esperança terminar Quando não tiver mais forças pra orar Clame a Ele Deus conhece toda a sua aflição Ele sonda a sua vida, meu irmão Clame a Ele Não se desespere, a luta vai passar A sua vitória logo vai chegar Clame a Ele O Senhor ouviu a tua oração A vitória já está em tuas mãos Clame a Ele Ele está contigo, não te abandonou Nunca Ele te sustenta com o seu amor Sempre Pode ter certeza Ele está aqui Está te observando e dizendo assim Vou te abençoar, eu nunca falei Nunca Quando a tempestade a luta aumentar Quando ela sua vida inundar Clame a Ele Ele tem todo o cuidado de você Ele tem todo o cuidado de você Nunca Nunca Ele te sustenta com o seu amor Sempre Sempre Pode ter certeza Ele está aqui Está te observando e dizendo assim Vou te abençoar, eu nunca falei Nunca Nunca Quem pode contemplar, quem está nesse lugar É Ele É Ele É Ele É Ele O mal já vai sair Jesus entrou aqui É Ele É Ele Prepare-se para ouvir Deus vai falar aqui Deus vai falar aqui É Ele É Ele Está levantando as mãos Para derramar um som É Ele É Ele Toda autoridade está com Ele Ele tem todo o poder Quando Ele fala Terra cala Todos tem que atender Todos os demônios Este mês Ele põe para fugir Estou sentindo a glória de Jesus Que está presente hoje aqui Seu nome é tremendo Me doitou na cruz Poderoso é o meu Jesus Toda autoridade está com Ele Ele tem todo o poder Quando Ele fala Terra cala Todos tem que atender Todos os demônios Estremecem Ele põe para fugir Estou sentindo a glória de Jesus Que está presente hoje aqui Seu nome é tremendo Me doitou na cruz Poderoso é o meu Jesus Poderoso é o meu Jesus Jesus Poderoso é o meu Jesus Minha vida seja assim Consagra-te, Senhor Possa e sempre tu por mim Operar o teu amor A minha alma lava Salvador Nos deu sangue puro carcesi Minha vida é forma Para ser Senhor Tua para sempre ser Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eternal canção Minha voz te faça ouvir A minha alma lava Salvador Nos deu sangue puro carcesi Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em teu amor Que meus lábios Jeová Falem só do seu amor A minha alma lava Salvador A minha alma lava Salvador Tua para sempre sim Tua para sempre sim Tua para sempre sim Hoje vem me consagrar Tua para sempre sim 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 Tempo certo Deus abriu a porta, minha fé não estava morta, sua bênção me entregou. Eu venci, eu venci, atravessei o mar e olha eu aqui. Eu venci, perdi todos os bens que eu possuía, quem era meu amigo se afastou. Fiquei jogado em pleno deserto, sem nada e morando de favor. As lágrimas rolavam em meu rosto, o desespero vinha me abater. Mas Deus me sustentava com seus braços, o Senhor cortava os vasos, vê se tudo aqui estou. Eu venci, eu venci, atravessei o mar e olha eu aqui. Eu venci. Agora aconselho aquele homem, não tem mais o Senhor contigo é. Confia, nosso Deus nunca perdeu, receba a vitória pela fé. Não ligue se alguém te humilhar, prossiga, vá em frente sem temer. Na hora certa ele te escuta, terminando toda a luta, dá a bênção a você. Eu venci, eu venci, atravessei o mar e olha eu aqui. Eu venci, eu venci, atravessei o mar e olha eu aqui. Eu venci, eu venci, eu venci. Eu vou cantar e o fogo vai descer. E toda tempestade hoje vai deixar você. Jesus está presente e vai fazer. Milagres, maravilhas hoje vão acontecer. Aqui tem água, quem quiser pode beber. Abra fogo que dá um glória, que o anjo vai encher. Sua botija para ser de saciar. Hoje tem muita fartura, Deus está nesse lugar. Eu vou cantar e o fogo vai descer. E toda tempestade hoje vai deixar você. Jesus está presente e vai fazer. Milagres, maravilhas hoje vão acontecer. Como no poço de peterda vai haver. Deus vai agitar as águas, mergulhe para receber. Olha esse anjo chegando para agitar. Pode mergulhar agora, Deus está nesse lugar. Eu vou cantar e o fogo vai descer. E toda tempestade hoje vai deixar você. Jesus está presente e vai fazer. Milagres, maravilhas hoje vão acontecer. Diga amém. Amém, amém. Amém, amém. Se você não glorifica Deus, vai saindo daqui do meu lado, rapaz Se você é um derrotado, sai daqui Sai daqui, sai daqui, se você não quer vitória Sai daqui, sai daqui, sai daqui, se não faz evangelismo Sai daqui, sai daqui, sai daqui, e se não é dizimista Sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu vou pro céu e ninguém vai me impedir Sai daqui, sai daqui Mas se você é um grande abençoado, fica aqui Fica aqui, fica aqui Se quer vitória e abençoado, fica perto de mim, mas se não Sai daqui, rapaz, não me atrapalhe Vamos cantar mais Se você é fofoqueiro, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, não quer ser arrebatado Sai daqui, sai daqui Sai daqui, se não dá glória a Jesus Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Se não quer andar na luz, faz favor Sai daqui, vai embora Sai daqui, sai Sai daqui Eu vou pro céu e ninguém vai me impedir Sai daqui, sai daqui Mas se você é um grande abençoado, fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Vem pra cá Fica aqui Pode chegar Fica aqui Fica aqui O negócio é o seguinte Se você é crente de vitórias Dá glória a Deus Recebe vitória Agir pro seu irmão em oração Vem pra cá Vem pra cá Com glória Pra mim não tem nenhum valor Viver a vida sem Jesus Se eu não sentir o seu amor E foi mentado ali na cruz O sofrimento foi demais O sofrimento foi demais O preço alto ele pagou Nunca vou me esquecer A cruz A cruz que ele suportou Por isso vivo a cantar Anunciando que ele vem Quero hoje mesmo Quero hoje mesmo te salvar É só ele se entregar Venha cantar Venha cantar O hino de louvor Ao grande rei E salvador Venha dizer Jesus Jesus já me salvou Jesus já me salvou O grande rei Neste Senhor E quando vem as provações Eu canto para as multidões Dizendo que ele é fiel Comando o mar, a terra e o céu Comando o mar, a terra e o céu Estou sentindo muita unção Quem receber levante a mão Felicidade Felicidade Jesus tem Vitória ele tem também Venha cantar O hino de louvor Ao grande rei E salvador Vem a te e a exploded Jesus já me salvou O grande rei Mestre Senhor Mestre Senhor Das provas que eu passei na minha vida Tem uma que agora vou contar Foi quando meu filho me pediu Um pão e eu não tinha pra lhe dar Chorava pelos cantos da igreja E mesmo assim cantava um louvor No tempo certo Deus abriu a porta Minha fé não estava morta Sua bênção me entregou Eu venci Eu venci Atravessei o mar e olha eu aqui Eu venci Perdi todos os bens que eu possuía Quem era meu amigo se afastou Fiquei jogado em pleno deserto Sem nada e morando de vapor As lágrimas rolavam em meu rosto O desespero vinha me abater Mas Deus me sustentava com seus braços O Senhor cortava os vasos Vê se tudo aqui estou Eu venci Eu venci Eu venci Atravessei o mar e olha eu aqui Eu venci Agora aconselho aquele homem Não temas o Senhor contigo é Confia, nosso Deus nunca perdeu Receba a vitória pela fé Não ligue Não ligue se alguém te humilhar Prossiga, vá em frente sem temer Na hora certa ele te escuta Terminando toda a luta Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Atravessei o mar e olha eu aqui Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Atravessei o mar e olha eu aqui Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Tchau 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 Tchau